O da minha prova, dessa do Quintuple, que chamou a atenção e que tem na Itália, eles fizeram uma matéria numa revista da Itália sobre a minha participação lá, é porque eu fiz a pros 900km com uma bike fixa, uma bike de aço de 12kg sem marcha. Que? Cara, do nada brotam umas... Tem muita... Tem muita história, cara, eu falo que tem muita história. Cara, tu tá... E aí o... Aquela CC com barra circular, com freio no pedal, assim. É, freio de pé, freio de pé, se parar de pedalar, a roda para. Que louco! E aí eles fizeram uma matéria, e assim, brasileiros surpreendem os atletas mais fortes do mundo ao vencer uma prova de 5 aeromans seguidos, pedalando uma bike de aço, desbancando... Cara, tinha um sueco que tava com uma bike de 25 mil euros na época, que o dólar tava a 4, 100 mil reais naquela época. E qual era o peso de uma bike dessa, só pra uma pessoa ter noção? Ah, 7kg. 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 É muita diferença, 5kg numa bike. Sim, toda a tecnologia em cima dela, né? Sim. E era bem engraçado, porque eu passava, ultrapassava os caras com a minha bike. Os caras olhavam pra mim, eles olhavam pra bike e baixavam a cabeça. Meu Deus, parecia aqueles vendedores de picolé com aquelas bikes, assim. É porque eu não parava, entende? Tipo, eu fiz... Eu sabia que os caras que tivessem equipamento melhor, eles iam ser mais rápidos do que eu. Então, a única chance de tu vencer alguém que é mais rápido é você parar menos, ou não parar. Eu escolhi não parar. E aí, era o jeito de vencer os caras. E aí, só que eu não parava pra nada, né? Eu não parava pra nada. E aí, eles ficavam olhando... Aí, o italiano, que foi o que criou a matéria e tal, ele era o cara que, na época, ele era o cara que mais Ironman no mundo. Ele tinha 246 provas de Ironman no mundo. Caralho! 246. E aí, quando terminou, ele veio assim, a gente tava no almoço de premiação. Aí, ele sentou do meu lado, ele falou, como é que você fez isso? Ninguém faz desse jeito, cara. Tu pedalou com uma bicicleta que ninguém pedala? Você não parou em minuto algum? E o que que você comeu? Que tipo de analgésico você usou? Que tipo de estimulante? Como que você não dormiu? Todo mundo dorme pelo menos uma hora. Aí, eu falei... Cara, eu tava muito feliz, cara. E eu tava aproveitando cada momento dali. Eu não queria parar. Porque eu não... Tanto que eu não cansei, né? Eu não cansei. Eu terminei sem cansar. E aí, ele... Até aí, teve um outro italiano que ele falou, cara, o teu desempenho nessa prova alavanca a humanidade. Achei tão bonito isso. Ah, porra! Porque eles nunca tinham visto alguém fazer daquele jeito, sabe? E eu corria. E corria mesmo, assim, né? E lá eu fiz uma exibição de bioenergia, quando faltavam uns 90 quilômetros de corrida. Aí, eu demonstrei algum cansaço, assim, de madrugada. E aí, eu tava com o staff e tal. E aí, o staff falou... Dani, tu deu uma diminuída no ritmo. O alemão recuperou 4 quilômetros. Ele tá mais perto de você agora. Aí, o quê? Ele acha que ele vai ganhar de mim no meu esporte? Na corrida, ninguém ganha de mim. Aí, tem uma respiração poderosa de fogo que tu faz pra trazer a energia. E aí, eu trouxe aquilo ali, tipo o Dragon Ball. Tipo o Dragon Ball. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar... Erguendo o quê, assim? E eu comecei a correr a 5 por mil. E comecei a passar a volta. Era a volta de 1 quilômetro, né? Um parline pra cá. Comecei a passar a volta e passar a volta. E eu fiquei, sei lá, umas 2 horas correndo assim. E aí, eu falei pra ele... Cadê o alemão agora? Cara, depois que tu começou a correr daquele jeito, cara. Ele até tentou apertar o passo. Mas aí, quando ele viu que tu não ia parar, ele deitou lá e tá dando uma cochilada. Foi bem... Que louco! Bem legal, cara. Bem legal. É umas coisas, cara. Eu queria muito ver um filme disso, sabe? Ia ficar muito isso num filme, cara. Fica bem bonito. E a galera ia dizer só em filme mesmo, né? Tudo começa com livro. É verdade. Tudo começa com livro. O livro tá aqui. Fala, Sapiens. Gostou desse corte? Então, curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!